Yo Zownitas, bem vindos ao laboratório de Zown Então quer dizer que agora a gente não vai ter mais Smurfs, é? Eu vi muitas pessoas mandando mensagem falando que pessoas estão comentando por aí Estão passando essa informação, falando que a Riot vai banir as Smurfs e coisas do tipo Então resolvi fazer esse vídeo aqui pra clarificar vocês que estão em dúvidas E explicar como vai funcionar esse novo sistema da Riot Anti-Smurf Primeiramente, eu quero que você saiba que às vezes o que você tá vendo sobre isso é fake news Ou seja, é mentira Alguém fez uma brincadeira ou alguém mesmo mal interpretou a mensagem da Riot e falou E aí outras pessoas foram lá, entenderam errado e começaram a repassar Então não tô criticando o seu youtuber favorito que falou isso Não tô criticando o seu melhor amigo, mas ele está muito enganado A Riot não vai banir as Smurfs Então se você tem duas, três, quatro ou até mesmo dez contas Você vai continuar mantendo as suas dez contas normalmente O que vai mudar é Agora a Riot vai colocar um sistema que dificulte pro cara que tenha Smurfs jogar competitivo Sim, competitivo Agora vai ter um novo modo no League of Legends São três estilos de jogo O estilo normal, que você joga tipo normal draft, alternado normal Normal às cegas E você sabe né, o normal game ele não conta né, ponto pro seu perfil E o ranqueado conta, o ranqueado é exatamente a mesma coisa que o normal Só que o ranqueado ele conta Então você vai jogando partidas, você ganha, você sobe de liga Você perde, você derra de liga E agora né, a gente vai ter o modo competitivo Que é o modo de torneio Que vai pagar provavelmente alguma coisa pra você Seja RP ou algum tipo de recurso dentro do jogo Então de fato isso vai ser algo que vai gerenciar algum tipo de dinheiro né Mesmo que seja o dinheiro do jogo Coisas que você só ganharia no jogo né Através de pagamento de grana Então isso tem que ser uma coisa séria Tem que ser uma coisa onde por exemplo Eu tenho uma Smurf que tá no prata E eu jogo no platina Então o que me impede de entrar na minha Smurf do prata E jogar esse torneio contra os pratas Ganhar o torneio e ganhar o dinheiro que a Riot tá colocando E principalmente o que me impede de cobrar pra um time prata né Sei lá, 50 reais pra mim jogar no time deles e carregar o jogo Entendeu? Então de certa forma as pessoas vão tá burlando isso E isso é uma coisa ruim Então a Riot ela tá dificultando né Pra que as pessoas usem Smurfs nesse sistema E o que que ela vai fazer? Primeiramente né A Riot ela já tem um histórico de lutar contra Smurfs Há muitos anos atrás Você podia jogar ranqueado a partir do nível 20 Então você nem precisava estar no 30 pra jogar ranqueado A Riot viu que tinha muito Smurf E principalmente os jogadores do nível 20 Tinham desvantagem contra os jogadores do nível 30 E aí eles acabaram fazendo com que você pudesse jogar apenas no nível 30 E pra evitar né Que tivessem problemas na escolha de campeão Você tem que também ter o X campeões da sua conta Então esse é o maior dificuldade que você tem jogando ranqueado É pra jogar ranqueado com a sua Smurf É você juntar o número de campeões lá né E chegar no nível 30 Às vezes é um mês Ou até mesmo pra um cara que seja super tryhard Uma ou duas semanas Lembrando que comprar contas acontece bastante Mas também acontece muito banimento por causa disso Então toma muito cuidado Se você for comprar uma conta Porque a Riot ela tem o histórico da conta inteira Se ela ver que mudou Por exemplo o cara ele tava em Minas Gerais E jogava Dijana Aí ele se mudou tipo dois dias depois pra São Paulo E aí agora ele mudou totalmente o estilo de jogo dele E você pode tá analisando sabe Às vezes o cara de Minas Gerais tem duas contas E ele continua jogando em Minas Gerais E do nada uma das contas dele tá sendo jogada em São Paulo Então a Riot tem como ver isso E ela vai banir permanentemente essa conta Fazendo com que você perca dinheiro E isso é complicado Porque muitas pessoas acham que existe impunidade né Que pode fazer isso de boas Mas eu tenho vários amigos que perderam conta assim Vários mesmo Inclusive a maior parte deles perdeu conta assim Porque como você sabe né Eu já joguei com pessoas de elo muito alto E os meus amigos que são desafiantes Que são nível altíssimo Eles sempre querem vender a conta deles Ou eles querem comprar uma conta Porque eles tem preguiça de upar pra jogar ranqueado E sempre que eles fazem isso eles perdem a conta Sempre O meu amigo vendeu a conta dele E depois foi banido E o meu outro amigo foi lá e comprou três contas É a terceira conta que ele compra E ele sempre tá sendo banido E não tem denúncia sabe Isso acontece automaticamente Então evite comprar conta Isso é uma coisa muito errada E é uma coisa que não vai dar certo pra você E principalmente É muito ruim você pagar o dinheiro em algo Que vai ficar sabe A mercê de ser banido em algum momento Por exemplo Você compra um carro Que é de má qualidade E uma hora ele vai quebrar o motor E você vai ter que pagar o preço dele de novo Pra arrumar o motor Então é mais ou menos esse esquema aí Você não deve comprar contas por causa disso Você pode estar sendo banido Então a Riot né Ela tá dificultando que você faça Contas as Smurfs Justamente pra evitar com que tenha Pessoas que não são daquele elo Jogando no elo inferior Mas isso até o momento Só vai funcionar no modo competitivo Isso não vai funcionar no modo ranked Então pra você jogar normal game Com a sua Smurf Pra você jogar no ranqueado Com a sua Smurf Você vai estar jogando normalmente Você só vai entrar lá na partida Em GGWP Mas se você quiser entrar no modo competitivo Do League of Legends Você vai estar tendo que vincular um celular E aí que mora o perigo né Pra você jogar no modo competitivo Você vai ter que colocar o seu celular lá E você vai ter que receber um código E ativar esse código E a sua conta vai estar vinculada ao seu celular Então se você for banido naquela conta Você não vai ter como vincular outra conta Aquele celular Aquele celular teoricamente também vai ser banido Então você vai ter que ficar com aquele celular E aquela conta pro resto da sua vida Se você tiver seu celular roubado Eu não faço ideia Como que você resolve isso Mas provavelmente deve ter alguma solução né Mandando mensagem pra Riot A questão é Se o seu celular quebrar Ou você perder o chip Ou você for roubado Não vai fazer diferença né Porque do seu lado não importa O que importa é o lado da sua conta né Se você for banido Ou se você for criar outra conta Você não vai ter como vincular o mesmo celular Então você não vai ter como continuar jogando Com aquela conta Ou principalmente com aquele celular no caso né E isso é bom sinceramente Não porque vai evitar Smurf Mas porque é uma forma de você reaver a sua conta né Caso você seja Hackeado Ou você esqueça a senha Por quê? Porque você as vezes está lá jogando Aí você entra naqueles sites de RP grátis Que você já sabe né RP grátis não existe É sempre alguma coisa pra roubar dinheiro de você Sério Não caia nesses links de RP grátis E aí você entra no negócio de RP grátis Perde a sua conta E aí vai mandar mensagem pra Riot Pra reaver a sua conta né Porque a Riot devolve a conta sim E agora você não vai precisar mais mandar mensagem Você vai poder resitar sua sim Através do seu celular Isso é muito positivo sinceramente Porque é uma forma de segurança a mais E eu acho que é uma forma de segurança boa Porque não tem como alguém roubar a sua conta Se você está com ela vinculada ao seu celular Então a pessoa só vai roubar a sua conta né Se você tiver dado seu celular pra pessoa Por exemplo Seu irmão pode roubar a sua conta ainda Mas um cara tipo distante Que está lá sei lá na Coreia Ele não pode roubar a sua conta Ele não pode pegar a sua senha sozinho né E utilizar As vezes tem até um PIN né Pra você entrar Porque tem algumas coisas assim Por exemplo A Valve né E a Blizzard eles usam o PIN Que é assim Quando você entra na conta deles Você tem que digitar o número Que vem no seu celular Aí você digita sua senha Seu nick E aí aparece lá Agora coloca o código Aí você vai receber o código no celular E coloca lá Claro que também Isso não vai evitar né As Smurfs Porque como você sabe né Não é tão difícil Você conquistar um número novo É só você descer ali embaixo Na esquina E comprar um número Ativar no seu CPF No teu celular E pronto Você tem um número novo Você já pode estar usando esse número Pra criar uma conta nova Mas dificulta E dificulta bastante Principalmente pra quem tem 15, 16, 17 E não tem dinheiro nem Pra comprar 20 reais de RP Se ele não tem 20 reais Pra comprar de RP Não vai ter 20 reais Pra comprar um chip novo Eu tava discutindo Inclusive com alguém Aqui no canal do laboratório Sobre isso E eu achei interessante Que a pessoa falou assim Pra mim Ah mas aí ele pede Pros amigos dele comprar Mas eu acho muito difícil Eu não sei os amigos Que vocês tem Mas eu acho muito difícil Que eu chegasse pra mim Pra um amigo meu Lá na escola E eu falasse E aí compra pra mim Um chip de celular 20 reais Eu duvido que ele compraria Tá bom que o chip de celular Pode ser mais barato que isso Eu não sei exatamente o preço Eu sei que tá entre 10 e 20 reais Talvez até mais caro Mas você vai ter que investir isso Toda vez que você quiser Uma conta que jogue competitivo Enfase que Todas as outras coisas Que evitam você ter Smurf Elas vão estar aí Somadas a isso Então Pra criar uma Smurf Você vai ter que jogar Até o nível 30 Ter o número de campeões Pra jogar ranqueado E se você quiser jogar competitivo Você ainda vai ter que adicionar O número de telefone Pode ser que você use O número de telefone Da sua mãe Caso você tenha Sua mãe tenha um celular Porque tem gente Que usa celular compartilhado Mas no geral Tipo Isso vai evitar Com que várias pessoas tenham Essas coisas Que consigam Fazer Smurfzinhas Então Você não vai estar sendo banido Sua conta não vai estar sendo deletada Vai continuar a mesma coisa Pode ficar tranquilo Não se desespere Meu caro amigo E eu espero que eu tenha explicado Pra vocês Agora Tipo Tudo isso aí Como funciona E que vocês tenham gostado Desse vídeo também Não esquece de participar Da nossa promoção Aí entre nós E o canal Maquiland Que tá dando bastante números Eu tô gostando de ver Muito obrigado A todos que participaram E até depois Gente Grande abraço